Apoio tapeçaria dos amigos de DORTEC, soluções e serviços, KS, sonorização e eventos. Sinal do boi aqui Gustavo e Wern, 4 para 3. O Wern já começou batendo, fez o primeiro. Pista! 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 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 1 Vamos agora ao jogo, vai começando a ser. Cagado aí, tá chato, chato, chato. 3x1 agora, viu? Pegou, cheirou, Gustavo. Bora caralho, pegou, cheirou. Tem uma de 5 ganhos, mas tu esperando que tu pegue as pênaltis aí. Vai mano, para a bola. Pronto garoto. Gustavo campeão. Vai ser nojento, dá um salve. Beleza garoto? Beleza garoto?